Olá pessoal, tudo bem? André Bona aqui do Blog de Valor, em mais um vídeo aí. Quem está acompanhando meus últimos vídeos aí no YouTube, no canal do YouTube, está vendo que eu saí de férias e fiquei anotando vários tickets como esse aqui, vários post-its com insights sobre finanças e investimentos, que eu acho que são importantíssimos de passar para você que acompanha o nosso conteúdo, seja pelo canal do YouTube, seja pelo Blog de Valor, seja pelo Facebook ou pelo Twitter. Então, vários desses tickets eu fiz mesmo no final das férias e alguns outros ficaram para depois, só que eu achei que são insights bem legais e mesmo depois do período de férias, eu acho que vale a pena a gente tocar em alguns pontos, porque são pontos que certamente vão trazer informação e vão agregar na nossa experiência, na nossa, nosso aprendizado sobre investimentos e a melhor forma de você se organizar financeiramente com relação a esse assunto, para formar patrimônio e tudo mais. Bom, o assunto de hoje, que eu achei pertinente para a gente colocar aqui como dica, como insight e tudo mais, e principalmente como um alerta, é um assunto que ele, de certa forma, ele é um assunto desagradável até da gente falar, porque ele é um assunto de uma coisa negativa que aconteceu recentemente aqui no Brasil e que eu acho que fica um certo aprendizado dessa coisa negativa que eu vou falar. Nós tivemos, eu estou gravando esse vídeo no começo de maio, mas esse conceito, se você estiver vendo esse vídeo em qualquer época depois da gravação, daqui dois anos, daqui cinco anos, esse aprendizado desse vídeo, dessa situação que eu vou relatar para vocês aqui, que vocês todos acompanharam pela mídia, no começo de maio agora de 2016, vocês vão ver que isso tem um ensinamento para a gente e que pode ser fundamental, inclusive, nas nossas decisões de investimento. O que me levou a fazer esse vídeo, tirar esse insight aqui para bater esse papo com vocês, foi o fato ocorrido no Rio de Janeiro, onde os aposentados do governo estadual ficaram sem aposentadoria. Então, quem acompanhou isso aí, lembra que num dado momento, o governo do Rio de Janeiro parou de pagar os aposentados, porque não tinha recursos para poder fazer esse pagamento. E isso é uma coisa desagradável, demais, é uma coisa com a qual eu me solidarizo profundamente com quem teve que passar por essa situação, essa experiência horrível, chega a ser humilhante uma pessoa que se dedicou a vida inteira a um determinado serviço, na hora da aposentadoria ela não recebe a sua aposentadoria, então isso eu acho que é uma coisa traumática até, inclusive, é muito ruim de usar isso como um exemplo, mas, enfim, eu acho que alguma coisa de lição sai daí para a gente e acho que a gente tem que aproveitar, porque são casos reais, são casos que podem, qualquer pessoa pode estar exposta a uma situação como essa e por isso a gente tem que aproveitar e trazer isso para dentro de uma realidade prática, é uma realidade que você possa utilizar e se precaver contra situações como essa daí. Bom, eu vou dar um pouquinho de volta nisso aqui, porque eu acho que isso tem a ver com uma coisa, que eu tenho um amigo, que é cliente inclusive também, chamado Henrique, e ele tem uma filosofia de vida que eu acho muito interessante, que até esses dias ele comentou dizendo o seguinte, né, já tem cinco anos que eu estou desempregado, falaram que eu ia ficar, que eu ia me dar mal, mas isso não aconteceu, eu estou muito bem, estou melhor e não pretendo voltar para emprego nenhum, né, na verdade o Henrique, ele, na área de atuação dele, ele identificou que o serviço que ele prestava, né, para um contratante, para uma empresa e tudo mais, poderia ser prestado diretamente ao usuário final. Ele não tinha necessidade nenhuma de estar preso dentro de uma estrutura de uma empresa para poder prestar aquele serviço que ele está apto a prestar, bastando para isso que ele tivesse uma visão um pouco mais estratégica do que aquele serviço que ele presta agrega no negócio, para onde ele presta o serviço, o que ele tem. Então, ele, a partir de então, começou a desenvolver um trabalho direto, né, então ao invés de ter o que ele chama de intermediário, que seria uma empresa captando um serviço, ficando com uma parte pagando para ele, ele entendeu que ele poderia prestar esse serviço diretamente, que ele seria capaz de fazer isso aí. E por que eu estou falando do Henrique, né, o que o Henrique tem a ver com essa história toda? Bom, em princípio nada, mas vamos chegar lá, porque uma outra coisa que tem a ver com o Henrique também, com a história do Henrique, é que volta e meia, inclusive hoje, ele já me mandou uma foto dele em plena quarta-feira, velejando, né, à tarde, uma quarta-feira velejando, à tarde lá, né, aí, Bona, toma aí o meu dia, como é que eu estou ocupado hoje. Então, o que tem a ver essa história toda? Na verdade, o Henrique defende uma tese de que a autonomia, que as pessoas precisam ser autônomas, né, em determinadas coisas, e uma dessas formas de autonomia é que as pessoas entendam que elas são responsáveis por fazer o seu próprio futuro, e elas não só são responsáveis, mas são capazes de fazer esse futuro com autonomia. E esse futuro com autonomia, muitas vezes, pode significar alguns passos, aparentemente, pro senso comum e tal, que seriam agressivos ou muito arriscados, mas que ele, na vivência dele, entende que não, entende que são passos até mais seguros, né, já que você consegue obter uma forma de trabalho da forma que te agrade melhor, obviamente, dentro de uma produtividade e tudo mais. E essa história do Henrique me lembrou desse caso, porque, fazendo um paralelo, o que a gente está falando aqui é de autonomia, né, como assim autonomia? Quando a gente faz esses vídeos, quando eu escrevo coisas no blog de valor, e quando as pessoas interagem e a gente, de alguma forma, responde algumas dúvidas, não é possível responder todas, vocês sabem que não é, mas, eventualmente, a gente consegue responder, o principal ponto, ou o principal motivo de todo esse conteúdo que a gente faz, ou que isso precisa ficar na mente de todos nós, é o objetivo disso. E o objetivo disso é justamente trazer pra nossa responsabilidade, pra responsabilidade de nós, enquanto investidores, enquanto seres que geram recursos, têm a renda e tudo mais, as responsabilidades de todas as nossas escolhas. Então, quando a gente faz isso, e quando a gente começa a estudar sobre investimentos, né, e quando eu me proponho a trazer as experiências reais de investidores, aqui, pros nossos conteúdos que você assiste, o que nós estamos falando é que esse conhecimento, na verdade, ele passa a te dar uma autonomia. O conhecimento te dá uma autonomia de não ficar na mão, por exemplo, de um banco que vai querer te vender um produto, ou de uma corretora que vai querer te vender um produto de investimento, forçando a barra ali. Então, você consegue, com o aprendizado, tomar suas decisões com maior consciência. E aí, quando a gente lembra dos aposentados do Rio de Janeiro, eu acabo me lembrando, muitas vezes, também, de uma série de pessoas que a gente atende, e que, às vezes, na hora de fazer uma decisão de investimento, acabam sendo um pouco otimistas demais. Então, como assim? Ah, não, André, olha só, eu não preciso ter uma reserva de emergência nos meus investimentos, porque o meu trabalho tá tudo tranquilo. Ah, ou porque eu sou servidor público, ou estadual, ou federal, ou não sei o quê. Ou porque eu sou um aposentado e já tenho minha renda. Então, quando isso acontece, a gente, sem querer, ou num excesso de confiança naquela situação, a gente acaba, como é que eu vou dizer, a gente acaba saindo da responsabilidade da condução do nosso próprio futuro. Por quê? Porque a gente passa a delegar uma situação, que seria uma situação de conforto, de sensação de segurança, pra um terceiro. Seja esse terceiro o governo ou a empresa, pra quem a gente trabalha. Então, a gente passa a entender que a gente tá sob um guarda-chuva, e que esse guarda-chuva nos protege. Só que o papel do guarda-chuva não é nos proteger. O papel do guarda-chuva é fazer o que ele tem que fazer. O papel do guarda-chuva na rua, sim, é nos proteger. Mas, neste exemplo que eu tô dando, não. Ele tem a finalidade dele lá, que pode, em algum momento, ser diferente da sua, e ele vai ter que resolver o problema dele em primeiro lugar. Então, quando a gente fala disso, muito me chama a atenção que, é claro que eu não vou querer, de forma nenhuma, eu não tô aqui querendo criticar ou fazer qualquer comentário negativo sobre aquela situação dos aposentados, porque é uma situação ridícula, né? De mau gasto público, de tudo isso que a gente já sabe que acontece. Mas, uma reflexão de que é possível evitar que esse tipo de situação aconteça. Cabe a nós, enquanto investidores, enquanto pessoas que estão no processo de acumulação de patrimônio, entender e se proteger disso. Porque, na medida em que você não se protege disso, você está, certamente, delegando a um terceiro, que não a você próprio, o seu futuro. Ou um problema que você possa vir a ter, que você tá falando, não, isso aqui, eu não tenho esse problema, ou isso aqui não me afeta. Mas, na verdade, você, não é que isso não te afeta, é que você está delegando a um terceiro essa possibilidade, de resolver por você. E a esse terceiro, ele vai resolver por você, e pode ser que, algumas vezes, ele não vá resolver por você. Então, muitos casos como esse, né? Esse caso do Rio de Janeiro, por exemplo, que é, como já falei mil vezes, uma coisa chata demais e tudo mais, ou, às vezes, quando você tá num serviço público, por exemplo, na década de 2000, na primeira década desse século, nós tivemos um aumento substancial ao longo do tempo da renda do servidor público. Diante de um cenário, de um governo sem dinheiro, isso vai perdurar? Eu acredito que não. Eu acredito que não é razoável esperar isso. Eu acredito que o razoável é esperar algum tempo, sem novos reajustes, né? Uma perda do poder do salário, Por quê? Porque a questão é matemática. Então, nesses períodos, é muito importante que as pessoas, elas, de fato, assumam a responsabilidade sobre a sua própria vida e tentem, na medida do possível, trazer pra si essa responsabilidade. E utilizem o governo ou a empresa como um step, e não ao contrário, né? Então, por exemplo, eu conheço, inclusive, pessoas que são aposentadas do Rio de Janeiro que poderiam estar tendo dificuldades com essa situação ocorrida. Porém, essas pessoas não estão, algumas delas, por quê? Porque elas formaram uma reserva de emergência. E como a idade delas já é uma idade mais avançada, não importa tanto a melhor rentabilidade do mundo dos investimentos, o que importa é a liquidez e a segurança. Então, essas pessoas, por exemplo, muitas delas têm, em reservas de emergência, dois anos de vida. Então, quer dizer, o governo pode ficar essa coisa acontecendo durante um bom tempo que essa pessoa não vai ter nenhum impacto na vida financeira dela. Porque ela decidiu que aquilo seria um colchão de segurança. Então, isso é um ponto muito importante dentro do planejamento de investimentos. Porque isso ajuda você a assumir as rédeas da sua vida financeira e não delegar a sua própria vida. Veja, você delegando a sua própria vida para um terceiro. E aí um terceiro, que é um político, né? Olha só que coisa. Todo mundo odeia o político de uma forma ampla, de uma forma geral. E mesmo assim, a gente vai lá e confia a nossa vida ou uma situação financeira a alguém que, não exatamente aquele político, mas ao Estado como um todo, que vai ser comandado por um cara desse. Então, eu acho que isso é um aprendizado para a gente. E a Constituição da Reserva de Emergência, de preparação para esse tipo de coisa, é muito importante porque isso nos traz aquilo que o Henrique fala, que é a autonomia. Que é trazer para a gente a responsabilidade que nós temos sobre nós mesmos. E não delegar para ninguém. Porque quem vai olhar por a gente numa hora, efetivamente, que a pessoa tiver que tomar uma decisão que não seja a nosso favor? Ninguém. Então, nesse ponto, eu acho que essa é a reflexão. Eu acho que existe a história também do cisne negro, né? O cisne negro volta e meia aparece. Quer dizer, o que é o cisne negro? Ah, diziam que não existia cisne negro. Só o cisne branco e tal. Um dia apareceu o cisne negro. Quer dizer, sempre tem aquele dia que alguma coisa que ninguém espera acontece. e nesse dia você pode não estar preparado, né? Então, o governo deixar de pagar uma aposentadoria é um caso atípico. É um caso fora de qualquer planejamento. Mas o risco disso acontecer é baixo. Ele não é zero. Ele é baixo. Se você é um servidor público, o risco de você perder o seu emprego não é zero. Ele é baixo. Ele é mais baixo. Mas ele não é zero. O risco do governo ficar sem dinheiro pra te pagar é baixo, mas não é zero. Da mesma forma, se você trabalha numa empresa privada e tudo mais. Então, esse é um insight importante. Cabe a reflexão. O exemplo não é dos melhores nem dos mais agradáveis pra gente estourar, mas fica a lição. A lição de o que a gente quer com todo esse estudo que a gente vai fazendo aqui na medida em que eu vou colocando meu material e você vai acompanhando. O que você quer? No fundo, no fundo, o que você quer é ter uma liberdade, é ter uma autonomia e você ser dono das suas decisões com maior consciência. É você parar de delegar pra terceiros que muitas vezes podem ter outras finalidades com aquela relação que você estabelece que não a que seja melhor pra você. Então, esse é o recado aí que eu queria dar. Esse é um insight que eu queria falar e eu acho que vale a pena cada um refletir sobre esse ponto porque eu acho que quando a gente fala de aprendizado, investimentos, em finanças e tudo mais, o que a gente quer é justamente isso. É a autonomia, é a liberdade pra ficar mandando como o Henrique me manda aí o WhatsApp com foto velejando no meio da tarde, no meio da semana. Sem nenhuma preocupação se o governo vai pagar o salário ou a aposentadoria dele ou não. No fundo, é isso que a gente quer que é isso que permite uma qualidade de vida pra gente e pra nossa família e a possibilidade de um sucesso financeiro pessoal. Beleza? Então, fica aí o recado e aí ainda tenho vários vídeos aí pra produzir dos insights das férias que eu ainda não produzi mas que eu vou produzindo aqui já em São Paulo mesmo porque eu acho que são dicas legais. Ok? Um grande abraço aí e até o próximo vídeo.